E aí galera, tá filmando pra vocês aí a campanha completa do game aí, o jogo Life 4 Dead aí, primeira campanha aí, beleza? Pera aí pessoal, vou mostrar pra vocês, vamos começar aí pessoal, vou de 12, 12 mata demais, 12 é um perigo, vamos sim para o pessoal, nossa, esse aqui tomou que nem viu, nossa, Nossa, esses dois, vai lá só, vou jogar pra vocês aí, tomou na boca aí o miolo voando, Nossa, subiu todo mundo, e aí e aí Vocês perceberam aí, né, pessoal, que o desempenho é muito bom, né? Meu PC, e eu tô fazendo propriamente esse gameplay aqui porque falaram, muita gente falou pra mim no meu canal no YouTube aí que esse jogo não funciona o PC fraco, dá muito lag. Isso aqui é uma demonstração o meu PC, vou deixar a configuração do meu PC, não se esqueçam do vídeo, vocês estarem já não averiguados. Meu PC é fraco e roda uma beleza, Jô, vocês estão percebendo aí. Claro, né, ô. Vamos embora. O que vamos? Guerra. Medinho. Vou completar o sangue. Opa. Dei algo aqui. Opa. 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 Vamos lá. Muito bom, pessoal, eu também não acreditei, né, eu só vi o desempenho do game, esse fraco, muito bom. Aí, pessoal, terminei a campanha para vocês aí, ok? Tá aí para vocês. Eu vou começar essa primeira campanha para vocês aí, pessoal, e eu vou terminar todas as campanhas aí para vocês estarem curtindo comigo na arena do jogo aí, ok? Obrigado aí, pessoal. Até a próxima aí. E aí 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 E aí